Fala galera, aqui quem fala É o Melhor dos Games Fazer mais um vídeo pra vocês Do jogo de carro Raifu É um jogo de corrida Que vocês podem jogar multiplayer Único Então vamos começar aqui o vídeo E agora vai Da para vocês também jogar multiplayer Quando vocês quiserem Então Ó Bom, já comecei a comprar esse carro aqui E você já me ouvi Com o vermelho Ó O nome daí Vai estar aí no meu comentário O nome dele Para ver se eu estou bem abaixado E vai estar aí A foto dele Eita, comecei a bater aqui Já comecei a bater aqui Vou pegar aqui Lembrando que o carro está bem Ele suja Dá para eu perceber que ele suja E aí Não é que o carro está bem No meu caminho Não é que o carro está bem E aí Eu vou pegar aqui Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui o carro está bem O carro está bem Então Aqui o carro está bem . . . . . Tem que pegar esse ponto de.-. . 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 a gente vai fazer meu coisa preferido de todos vai começar 3, 2, 1, já interação aqui galera agora a gente começa a jogar aqui é isso aqui é isso aqui agora você começa a jogar você tem que ganhar 20 de estrela então vamos lá e depois eu vou fazer o vídeo aqui com o Vinicius esse jogo então agora é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui vamos escolher outro pneu vamos escolher outro pneu isso vai começar aqui a corrida vamos apertar, agora vamos ver que vai ganhar pista 1 vou atirar a corrida para o primeiro lugar eu tô sentindo uma treta vamo lá 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 franja x E assim. Não vou usar um dos e-mail. Espera tudo bem. Um... Não vou acabar. Um deles bem. Ah, isso aí, ó. É uma vantagem, meu. Que legal! Um, tem que ver. Eu vou pegar as suas... Vou pegar as suas... Agora aqui é sua, eu vou lá. Ah! Ah! Vamos... Minuto de pavos... ...vamos... ...estruir... ...coisas que eu tenho... ...vinte e um... ...e... ...e... Agora sim dá pra jogar, mas... ...não vai... ...depois eu vou fazer um vídeo... ...jogando online... ...então... ...vou... ...comprar um outro carro... ...comprei... ...não dá... ...agora tá tudo no máximo... ...eu posso pintar ele? ... 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 Ah, isso é duro. Vamos pintar ele preto. 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 Bom galera, o vídeo vai ficar por aqui Espero que você tenha gostado Deixe seu like aí Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as notificações Valeu e fui!